Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nada temer Séculos passam num segundo, no brilho de um sorriso Tem a força que me guia, mudar minha mente com você Eu vou voar sem esquecer que pra sempre vou te amar E o futuro vai brilhar, é o paraíso Você correu sem saber a direção e se perdeu na multidão Deu pra ver bem no seu olhar O medo de não acordar Eu já nem sei mais do que acreditar Não quero ver e nem escutar E viver sem o seu amor já não é mais opção Ainda lembro de quando te vi Sabia que algo nascia ali A vida ganha um novo sentido, uma nova emoção Um novo colorido Quero mudar o mundo Só você me faz acreditar Que nunca mais vou me enganar Se estiver contigo, vamos pra qualquer lugar Mudar minha mente com você Eu vou voar sem esquecer Que pra sempre vou te amar E o futuro vai chegar É o paraíso Sempre em busca de uma nova razão Atravessando a escuridão De repente A luz do amor ilumina o coração Tudo parece se transformar A água, o fogo, a terra e o ar A vida ganha um novo sentido, uma nova emoção Um novo colorido Quero mudar o mundo Caminhar sem olhar pra trás Com você eu encontrei a paz Nas asas de um sonho Não vou me perder jamais Mudar minha mente Um novo mundo A nossa frente nada vai me fazer Parar se você me amar O mundo inteiro Vai mudar É o paraíso Depois de um sonho quase sem fim Estava preso num mundo vazio Sem esperança em mim Até pensei que tudo estivesse perdido Estarei com você Pra te ajudar Mesmo se a tempestade chegar E pelas noites Deixá-la com medo Basta você me chamar Segui, busquei, acreditei Corri e posso ver Pra onde vou E a noite já chegou Sensei-a Um coração que pode alcançar A chama que acende a esperança